Galera, eu sou o Claudio e você está na Fábrica do Som. Hoje a gente está aqui com uma S10 LTZ e a gente vai colocar nela o rec de caçamba para levar duas ou mais bicicletas. Vamos lá conferir como vai ficar o serviço? Eu sou o Claudio e você está na Fábrica do Som. Braço! E aí galera, a gente vai demonstrar agora o nosso rec de caçamba da Kyussi e vai colocar também no teto o suporte de bicicleta da Thule. Olha que legal esse suportezinho aí da Thule. É muito prático de colocar, só que você precisa ter ferramentas, né? Precisa ter parafusadeira, furadeira e a embuchadeira também. No caso aí ele está furando e vai colocar agora as buchas. A embuchadeira é uma bucha que tem rosca. Tanto é que assim, não é uma rebitadeira que você usa, é uma embuchadeira que você usa para travar essa... como se fosse criar uma porca fixa na lata. E essa daí é a embuchadeira que trava para você colocar depois o parafuso. Está vendo galera? O legal é você separar os parafusos, os tamanhos, as arruelas, tudo separadinho. Depois você ir montando e não perder nenhum parafuso e não se perder também. Aí está o suporte que vai ser fixado nas buchas. Ele vem com esses parafusos que você coloca aí embaixo para você fixar nos suportes. Está vendo a instalaçãozinha aí? Ó, coloca agora em cima do suporte. E aí você vai fazer o aperto com as porcas e a arruela. Na hora de apertar, é bom que você não aperte até o fim, tá? Deixa mais ou menos apertado, porque depois você vai ter que corrigir a distância do lado esquerdo e do lado direito para deixar as barras todas iguais. Esse rack é muito prático para quem gosta de andar de bike, medalar, porque você fica com a caçamba ali embaixo livre, né? Para colocar mala, tudo, e as bikes vão em cima, né? Ó, e agora é a hora da medida que eu te falei, que não era legal você apertar com muita força, porque agora você vai acertando a distância de um lado e do outro. Antes, pessoal, de a gente colocar o rack, é legal que cada bicicleta tem um tamanho de pneu, tem um tamanho, né? Então, é legal, é super importante que você simule antes com a tua bike em cima para ver se vai dar a distância, se vai dar tudo certinho, para você não ficar furando, depois furar outra vez e ficar errando. Então, o ideal é você pegar a bike, você vai levar em cima, mas já levar também, ou trazer para mim, ou já aqui na loja para a gente instalar, ou já testar para ver se vai bater no vidro do carro, se vai ficar bem certinho. Fora a regulagem, né? Porque assim, mesmo o suporte da bicicleta, tem uma regulagem para frente e para trás. Fora essa regulagem, é legal que você teste mesmo, porque às vezes vai que você não mediu certinho e mesmo com a regulagem não dá certo. Então, é legal você estar testando tudo antes, deixando pré-montado antes, depois você monta tudo certinho. Ficou bem bonito esse suporte da Tula, isso é um show de bicicleta. É um design fantástico. A parte de instalação interna, também ficou um serviço super limpo, super, vamos dizer assim, original, né? Ficou bem feito. Não é porque é fabricado o solo, não. A gente faz aqui um serviço bem feitinho, procura fazer o melhor possível, como se fosse o nosso carro mesmo. Aí está mostrando os detalhes. Ah, está vendo? Ele vai fixo em cima, o suporte. No começo do vídeo, vocês viram os parafusos para baixo. Então, é como se fossem os parafusos para cima. E é para você fixar o suporte de bicicleta. E está aí, galera. A instalação feitinha. E aí, galera, gostou dos nossos vídeos? Se gostou, clique aí. Se inscreva no nosso canal. Curta, divulgue para a galera. A gente também tem nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Procura lá, curte a gente. E continue assistindo nossos vídeos através dos nossos links aqui na tela, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.